Bom, gente, se alguém tinha dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro não tem nada na cabeça e que a única coisa que o Paulo Guedes tem na cabeça é o desejo de ferrar com a vida do trabalhador brasileiro, de ontem pra hoje isso ficou muito claro. O governo Bolsonaro ontem à noite editou uma medida provisória que, dentre outras coisas, previa que o trabalhador brasileiro pudesse ficar quatro meses sem receber salário por parte do empregador. Então, quer dizer, isso é uma piada de mau gosto, tanto que o governo hoje já voltou atrás devido às inúmeras pressões que ocorreram. As pessoas, além de estarem amedrontadas, confinadas dentro das suas casas e estressadas, ter que agora encarar quatro meses pela frente sem salário. Então, enquanto os líderes do mundo, Estados Unidos, o Trump, está dando mil dólares para as pessoas ficarem em casa, 70 milhões de americanos confinados. Na Europa, governos da Finlândia estão pagando 75% do salário das pessoas. De Portugal, 66% do salário das pessoas. Aqui no Brasil, o Bolsonaro e o Guedes querem que a gente fique quatro meses sem salário. Dois malandros, um no exercício da presidência da república e o outro no exercício do Ministério da Economia. Dia 28 de janeiro, vou botar aqui o card, eu já publicava um vídeo chamando a atenção para a possível pandemia que ia chegar no Brasil e chamando a atenção para que o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde tivessem planos de contingência para enfrentar a crise. Nada foi feito de lá até agora. Está o presidente feito uma barata tonta, não sabe o que faz. Seus ministros, do mesmo jeito, e nós estamos tendo que pagar o pato. A conta disso vai ser muito alta. Ao término desse período, o Brasil vai estar mais empobrecido, as pessoas vão estar mais pobres e o governo demonstra cada vez estar mais acéfalo. Não tem um líder que comande o país nessa crise. Eu vou dar uma sugestão para ti, Paulo Guedes. Faz o seguinte, decreta uma moratória de quatro meses, ou seja, suspende o pagamento dos juros aos bancos durante quatro meses e pega esse dinheiro e fortalece as empresas. Pega esse dinheiro e concede de bolsa e incentivo para as pessoas terem uma compensação porque estão em casa deixando de ganhar dinheiro. Duvido que você faça isso. Isso é o mínimo de racional moral que você poderia adotar. Tirar o dinheiro de quem já lucra horrores, que é o sistema bancário brasileiro, durante quatro meses apenas. que as pessoas e as pequenas empresas vão superar com esse dinheiro, esse momento de crise. Mas eu duvido que você tenha compromisso com a população brasileira para fazer isso. Porque o seu compromisso é o compromisso com os grandes banqueiros e com os grandes empresários desse país. Tomara que a gente saia desse caos inteiros para poder lutar para a deposição de Jair Bolsonaro e a sua trupe de malandros. Tchau!